Uma empresa brasileira que esteja interessada, mas é de pequeno, médio, forte, ela tem condições de ir a SEBIT 2012 e de fazer parte da delegação brasileira? Olha, primeiramente a empresa tem que olhar para a sua oferta. A sua oferta é competitiva a nível mundial? É claro que a Softex pode e tem ajudado as empresas a definir isso. Não tem sentido uma empresa participar de um evento desse se a oferta dela não for minimamente competitiva a nível global. Se for essa questão do porte, é uma questão, eu diria, menor. É claro que para você fazer negócios no mercado internacional, você precisa, como a gente diz, de musculatura, você precisa de condições. Mas hoje existe um conjunto de apoios e suportes que podem diminuir, vamos dizer assim, essas fraquezas das empresas. Então, o projeto SEBIT 2012 Brasil País Parceiro, ele está estruturado para receber lá empresas grandes, médias, pequenas e até microempresas. Interessa nesse contexto, nesse contexto de mostrar o ambiente brasileiro, tecnologia da informação, de comunicações, como um ambiente dinâmico, pujante, que a gente tenha microempresas lá, startups, novas empresas inovadoras. Isso é muito importante que tenhamos lá. Desde, como eu disse, que a empresa, aquilo que ela está levando, seja uma oferta competitiva a nível mundial. E nós temos muitas empresas pequenas e médias, médias e até mesmo microempresas brasileiras, competitivas. E isso faz parte até, a gente entende que faz parte até de um processo de capacitação também, a gente pode olhar por esse lado. Uma microempresa com oferta competitiva participando de um evento desse, ela está se capacitando, ela está se instruindo para alçar voos maiores, para até o seu próprio crescimento, para orientar o seu próprio crescimento. Nesse sentido, nós estamos com um pacote, vamos chamar assim, de apoio, de auxílio às empresas, que vai desde a grande até a microempresa.